Olá pessoal, olá a todos! Hoje eu tô aqui picando meu açafrão, né? Hoje é dia de fazer o pó de açafrão, né? Então aqui hoje eu já lavei tudo. Eu não mostrei lavando, porque eu já tentei vídeo desse açafrão aí que eu tô fazendo, né? Mas é mais uma coleta, né? Então eu tô mostrando pra vocês mais uma coleta desse açafrão aqui que eu tô colhendo. Muito açafrão. Olha o que eu tô fazendo, eu tô com casca e tudo, né? Se eu for tirar a casca, não dá. Então eu já tentei bem fininho assim e vou levar ele pro forno pra... tá bem lavadinho, tá? Lavei bem lavadinho, né? E vou levar pro forno, porque ele vai... depois eu vou moer ele pra virar pó. Vou até mostrar pra vocês, peraí. Aqui, olha aqui, pra virar esse pó aqui, ó. Vai ficar esse pozinho aqui. Já tá até acabando já, mas durou, hein? Rende bastante. E esse ano eu colhi bastante açafrão, graças a Deus. Então daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí o meu açafrão já, depois já vou botar no forno, né? E daqui a pouco eu vou triturar ele quando ele estiver no ponto, porque ele tem que secar bem. Tem que deixar bem sequinho, né? Porque ele tem água, né? Ele tem água, ó. Ele tem água. Então ele tem que secar bem tostadinho. Pra gente triturar ele no liquidificador, tá bom? Então daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês. Pessoal, aqui eu já fiquei no açafrão. Mas deu muito açafrão. Meu Deus do céu, eu fiquei com as casquinhas, com isso aqui e tudo. Tá tudo limpinho, mas não tem problema, que é assim meio que eles ficam, né? E agora vamos levar esse açafrão pro forno, né? Aqui eu mostro pra vocês aqui, ó. Agora ele vai pro forno. Vamos deixar ele sair, vamos deixar ele secar um pouco aí no forno. E nós vamos triturar depois. Vamos colocar aos poucos, né? Porque tem muito, né? Daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá bom? A gente vai triturar esse pra virar um pozinho. E tem muita, isso aqui tem muita saúde, tem vida. Isso aqui é uma coisa, é uma coisa, é um santo remédio. Uma beça esse açafrão, né? A açafrão. Então não vamos fazer em casa que fica muito melhor. Porque quando a gente colhe, quando a gente compra, vem muito com fubá. Já assim é natural. A gente vai fazer tudo natural, tudo direitinho em casa. Fica muito gostoso. Então daqui a pouco eu mostro pra vocês. Triturando meu açafrão aí, tá? Pessoal, eu tô aqui, né? Fazendo meu açafrão. Agora eu vou triturar meu açafrão. Porque você veja que aí tá aí que eu botei no forno três tabuleiros. Três, né? Eu coloquei um menorzinho e um redondo. Agora, olha que tudo tá aqui dentro, ó. Tudo reduzido só pra esse aqui. Mas isso aqui vai render pra burro. Mas como que isso aqui vai render? É muito. E agora eu vou tá triturando. Olha só. Tá bem tostadinho. Deixei secar, ficar direitinho. Agora vamos triturar, ó. Vai triturar, ó, rapidinho. Viu? Aí vamos deixando triturar. Daqui a pouco a gente vai colocando e depois a gente vai peneirar. A gente vai peneirar. E vamos ter açafrão aí pra caramba. Muito açafrão, né? Açafrão, né, Thaís? Muito açafrão. Muito mesmo. Mas vai ser bom. Tomar suco de açafrão. Vamos lá triturar, Thaís. Vamos lá. Agora eu só tô aqui. Olha só. Depois eu vou passar de novo. E vou... Vamos aí continuar. Olha como é que vai ficar. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha lá. Olha que maravilha. Que açafrão bonito e maravilhoso. Vai sair. Sem colocar nada. Sem colocar fubá. Não tem nada aqui. Só tem só açafrão. Aí eu vou peneirando. Esse vai ser. Depois eu vou voltar com um pouco desse aqui. E vou triturando. E pule sensivamente. Eu vou aí e vai continuar bem. Quero desejar aí um dia. Uma tarde abençoada pra todos. Meu muito obrigado. Que todos possam ir a curtir. Deixando o seu joinha lá. Seu like. Tá? Que vai me ajudar bastante. E mostrando pra vocês o meu dia a dia na roça. Simples. Mostrando essas maravilhas de roça. Ainda tem muita coisa pra mostrar pra vocês aí. Tá? Um beijo pra todos vocês. Uma tarde abençoada. Um dia abençoado pra todos. Meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Tchau.